O candidato presidencial do Partido Frelimo está mais uma vez na capital do país onde mantém encontros com várias organizações sociais. Na manhã desta quarta-feira reuniu-se com a comunidade religiosa para acolher sua sensibilidade sobre a governação que pretende caso Daniel Chapo e a Frelimo sejam eleitos no dia 9 de outubro corente. Aqui ouviu-se várias críticas desde a educação, exploração de recursos minerais, partilha de oportunidades, até mesmo terrorismo. O senhor tem que ter uma boa equipa e a primeira condição é ter pessoas de confiança, alta confiança. O desenvolvimento deste país só pode ser com segurança. E segurança, a primeira coisa que o senhor tem que dar cá no rato deste país. A segunda coisa, a segunda coisa, o país nunca cresce se não tem educação. Eu aposto muito na educação. A quarta coisa é fazer as estradas. Se este país tiver estradas e ter transporte, então este país não precisa, o governo vai fazer o resto do povo vai fazer. Há de cultivar, há de vender, há de fazer tudo. Depois, deixar todos os nossos religiosos trabalhar à vontade. A educação em Moçambique, do jeito que ela está, não promete coisas agradáveis. É preciso ser verificada a questão da educação. Outra coisa, vamos ver a situação da mineração, dos recursos minerais. Samora Macheli disse que não podemos aceitar o Ocidente, vir a Moçambique explorar toda a riqueza e depois sair com os nossos recursos e nós ficarmos com os bravos. Isso é o falar do que? De terrorismo que há em Cabo Delgado. Cada vez mais estamos a deixar crescer. Estamos a esquecer de Cabo Delgado e de Moçambique. Não há interesse 100% pelo Cabo Delgado. Sim, uma coisa mais que me afeta é sobre como é que há a saúde nos hospitais. O candidato presidencial da Frelim ouviu e colheu as preocupações e manifestou sua sensibilidade com tudo quanto se disse. Agradecer porque deu aqui conselhos importantes sobre a necessidade de um líder ser firme, honesto, também a sabedoria e força para poder trabalhar. Força física e força intelectual. Falou aqui da independência econômica, que é o objetivo principal da nossa governação, mas é um processo que a semelhança da luta de libertação nacional, que levou 10 anos e podia levar mais, precisa de ser desencadeada esta luta. Vou aproveitar este conselho que deu sobre a independência econômica para explicar questões da educação, da saúde e outros aspectos ligados a fundo soberano. Muitos aspectos importantes que se falou aqui. A questão da educação, eu já disse várias vezes e volto a dizer, que não se faz de educação com o dinheiro dos outros. Educação é uma questão de soberania. Sendo uma questão de soberania, através dessa independência econômica que disse aqui Molana Nazir, precisamos de poucos aos poucos alocar recursos próprios para termos uma educação de qualidade que todos nós almejamos. É só ver a questão do livro que se falou aqui. O livro é feito fora exatamente porque é o dono do dinheiro que dita onde é que deve ser feito o livro. e com todas as consequências que nós temos conhecimento. Então, há necessidade realmente de reforçarmos a nossa independência econômica no sentido de estar de recursos próprios e definirmos aonde é que realmente deve ser feito o livro, que tipo de livro nós pretendemos, porque mesmo as matérias que aparecem também no livro às vezes são impostas pelo doador. e como dizia a pastora aqui, quando o doador quer dizer, dá o dinheiro em troca o que exige pode ser mais caro do que a nossa própria independência. Qualquer investimento, seja nacional ou estrangeiro, precisa de se sentir seguro no local onde está. a segurança é muito importante, tal como a paz para o nosso desenvolvimento. Tocou aqui a questão dos raptos, realmente temos muitos investidores nacionais e estrangeiros, nacionais que até deixaram de fazer investimentos, deixaram de viver no país, estrangeiros também que querem vir, mas quando ouvem essa situação, acabam não vindo, a semelhança ao terrorismo. então são malas que precisamos de combater, restabelecer a paz e a segurança para podermos desenvolver o nosso país. Todas as contribuições e críticas são unificadoras, considerou Daniel Chapo. Senti que entramos aqui unidos, as críticas que foram feitas aqui foram positivas, percebi que todos são camaradas, que querem ver o país a crescer, a desenvolver, e a ter este leite e mel que nós falamos aqui, é como dizia minha mãe aí, dizia, meu filho, eu não quero morrer, pelo menos um copo. Então vi tudo o que se falou aqui de forma muito positiva, são mesmo contribuições, e quase todos que falaram, todos, sem exceção, falaram do coração, cada pessoa que falava dizia, ouvia-se, que queremos mudança para o melhor. Ainda esta tarde, Daniel Chapo manteve encontro com músicos, influencers, produtores, jornalistas, desportistas, entre outras classes sociais. sociais.